Um evento maravilhoso, que já virou uma tradição agora na nossa cidade. Então hoje, eu estive conversando com o Everton, que é um dos organizadores. Hoje aqui em Alto Garça, os melhores ciclistas da região sul estão participando. Isso é um motivo de orgulho para nós. Estamos aqui a agradecer a nossa vice Angelita, toda a equipe da Aviação e Obras, que está aí no Médio Esforço, todos os secretários e funcionários empenhados, o secretário Chalita e a toda a equipe de esporte aqui abraçado. Nós vamos fazer o almoço. Quero aqui agradecer o churrasqueiro Tampa, o Ozair. E já aproveitando que esse churrasco também vai ser oferecido para você pelo seu aniversário de ontem. Você é uma pessoa, junto com a TV e o Garças e a equipe, sempre presente com a gente nos eventos. E a gente tem a satisfação de poder participar de todos os eventos com a TV e o Garças. Para nós é orgulho. Mas muito feliz. Agora é esperar o pessoal chegar. Pedir a Deus que ninguém tenha uma contusão grave. O tempo ajudou, né? Começou a chuva, mas está ajudando para a chegada. E é muita felicidade hoje para nós. Sem contar que o município de Alto Garças tem um diferencial, que é a famosa Serra da Jeroma. Nossa, eu já conversei. Teve uns aí que já chegou. Falou, ó, prefeito, eu não tinha vindo. Hoje eu vim conhecer. Eu não aguentei, não. Um aguentou, outro não. Então isso marca, né? Marca hoje. Essa pista, esse local, já ficou marcado em todo o estado do Mato Grosso e região.